Olá meus amigos da Editora Atualizar, estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo Professor Eduardo Danaka e vamos continuar a nossa série de aulas sobre atos administrativos e aqui as espécies e dentro da espécie nós temos aqui os atos enunciativos. Bom, como o próprio nome diz, você está enunciando alguma coisa, dizendo algo para o mundo? Bom, como exemplo nós vamos ter isso aqui, opa, o que é isso? Na época que eu atendia pelo SUS, quem não sabe já fui dentista antes de ser formado em Direito, antes de ser auditor da Receita, eu já fui dentista e estava aqui atendendo pelo SUS e muitos pacientes precisavam de um atestado para comprovar ali que realmente estava tendo problema de saúde e precisava faltar aquele dia para ir à consulta médico ou odontológica no caso. Bom, então o atestado médico, atestado odontológico é um exemplo de ato enunciativo. Bom, e aí nós temos aqui, segundo o de Pietro, ato enunciativo é aquele pelo qual a administração apenas atesta, como é o atestado médico, né? Ou reconhece determinada situação de fato ou de direito. Beleza! E as características dos atos, ele enuncia uma situação pré-existente, né? Então a pessoa estava doente e aí ele enuncia, olha, a pessoa, esse atestado médico de que a pessoa estava doente, enuncia uma situação pré-existente. O que mais? Não há manifestação de vontade administrativa. Então, na verdade, ele não está falando, olha, a vontade da administração é que a pessoa fique doente, nada a ver, você sabe disso, né? Ele apenas anunciou que a pessoa está doente, não é uma manifestação, a doença da pessoa não é, e o atestado não é uma manifestação de vontade da administração pública. Outra coisa, não constitui direito, não constitui direito. E também, para produzir efeito jurídico, exige a prática de outro ato administrativo. Então, segundo de Pietro, ele não produz efeito jurídico. Segundo de Pietro, há controvérsias no mundo doutrinário, mas segundo de Pietro, né, não produz efeito jurídico, de repente você pode encontrar numa questão. Muito bem, e agora nós vamos passar para os exemplos de atos enunciativos. Um exemplo é a certidão. A certidão, segundo Meirelles, são cópias ou fotocópias fiéis e autenticadas de atos ou fatos constantes de processo, livro ou documento que se encontra em repartições públicas, como é o caso da certidão negativa de débito, certidão de antecedentes criminais. Mas peraí, Taneca, eu acho que eu nunca... Eu já vi certidão, mas não era uma cópia ou fotocópia de uma página de livro ou de um documento. Uma certidão, por exemplo, certidão de antecedentes criminais, uma certidão negativa, uma certidão de antecedentes, ele, geralmente, em regra, é extraído de um banco de dados, de um banco digital, e não tem mais esse negócio de livro, de página. Pode até ser que exista. Se você pegar uma certidão de casamento, está lá, foi registrado no livro tal, na página tal. Mas, em regra, as certidões hoje são todas digitais, não é uma fotocópia. Mas continua esta redação doutrinária, e a própria doutrina entende que hoje as informações são retiradas de bancos de dados eletrônicos. Elas não são cópia ou fotocópia, mas sim uma folha impressa com informações extraídas dos bancos de dados. Por exemplo, o dia que você passar em concurso público, você vai passar, vai passar, se continuar na fila, você está na fila aí, né? É só continuar, você vai passar. Quando passar, você vai ficar feliz, fazer uma festa, chamar o Tanaka para o churrasco, beleza? E você, quando for tomar a posse, assinar seu termo de posse, você vai ter que levar um documento que é atestado de antecedentes criminais. O que você vai ter que fazer? Vai ter que ir à Polícia Federal? Nem precisa. É só você acessar aqui o site da Polícia Federal e tem lá, olha, certidão de antecedentes criminais, certidão de antecedentes criminais, informa a existência de registros criminais em nome da pessoa, papapá, papapá, beleza? E aí você clica ali na emissão de certidão, você vai colocar seus dados e tudo mais e vai sair um documento como esse aqui, ó, né? Dizendo que você é um cara legal, que nunca foi preso à toa, que nem o Tanaka, né? Olha aqui, ó, essa aqui é minha certidão de antecedentes criminais. E tá falando aqui, ó, certifica, minha certidão de antecedentes criminais, certifica pós-pesquisa no Sistema Nacional de Informações Criminais, tá vendo que não é livro, não é processo, ele pega lá um sistema, um banco de dados, que até a presente data não consta decisão judicial condenatória em transjugada em nome desse cara aqui, gente boa, Eduardo Tanaka, da Zelê, nasci 19 de dezembro, bom sagitariano, não coloquei o ano aqui, certo? Em São Paulo, bababá, beleza, então isso aqui é um exemplo de certidão, tranquilo, né, pessoal? Você vê que é bem facinho aqui a certidão. Tá aqui a testar, temos o atestado, mas vamos fazer aqui a questão, vamos fazer a questão aqui, Fundação Carlos Chagas, tá lá a história do Enzo, servidor público e chefe de determinada repartição pública, na mesma data, editou dois atos administrativos distintos, quais sejam, uma certidão e uma licença. No que concerne as espécies de atos administrativos, tais atos são classificados, bom, certidão nós estamos vendo que é um ato o quê? Enunciativo, então só vai caber este ou este, e a licença é um ato negocial, beleza, então só vai dar o quê? Certo aqui, D de Doge, uma cor de Doge aí, beleza, e a próxima questão, quando a administração pública emite uma certidão para o particular, certificando situação existente para atir com um ato administrativo ordinatório, não gente, certidão é ato enunciativo, então está errado, colocou errado aí? Muito bem, vamos agora falar sobre os atestados, atestados, já dei com exemplo para vocês, atestado médico, tranquilo, não é pessoal? Bom, atestados, segundo Meirelles, são atos pelos quais a administração comprova um fato ou uma situação de que tem conhecimento por seus órgãos competentes, então você vê que ele apenas comprova o fato, comprova que a pessoa está doente, mas qual a diferença de certidão e atestado? A certidão, nós vimos, ele comprova o fato que está no livro, no papel, no documento, no banco de dados digital, por exemplo, agora, um atestado, ele comprova um fato, uma situação que não está no livro, a pessoa está doente ali comprovou que a pessoa está lá doente, beleza? Pegou a diferença de certidão e atestado? Muito bem, e aí, aqui você já viu, provavelmente, você já viu algum atestado médico, isso aqui é um exemplo de atestado, legal. Vamos para uma questão de concurso público, está lá a certidão que é uma cópia de informações de estrada em algum livro em poder da administração geralmente requerida pelo administrado que tem algum interesse nessas informações ou o atestado que é uma declaração da administração referente a uma situação em que ela toma conhecimento de uma atuação de seus agentes cujo conteúdo dos dois casos declaratórios são exemplos do que? De ato punitivo, negocial, não, de ato não, normativo não, obviamente, aqui, a ato de iniciativa traz mais para você saber como pode cair numa prova tranquilo, né, pessoal? Muito bem. Vamos ver aqui os pareceres, né, os pareceres são, como o próprio nome diz, é uma opinião, é um parecer técnico, olha, tem um parecer dizendo que aquela ponte tem que ser reformada, senão ela vai cair. Uma interpretação jurídica, olha, sobre esse assunto concreto, o parecer jurídico é esse, 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 aquele. Uma interpretação que nós damos para dar lei é essa, 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 aquela. Então, pareceres são manifestações de órgãos técnicos sobre assuntos submetidos a sua consideração. O parecer tem caráter meramente o quê? Opinativo, é uma opinião, não vinculando a administração ou os particulares à sua motivação e conclusões, salvo se comprovado por ato subsequente. Então, após aprovado, passa a ter caráter normativo, que é o caso do parecer normativo, ou caráter ordinatório, que é o caso do parecer técnico. Sobre esse, sobre o pareceres, vamos fazer uma questão aqui bem tranquila, né? Olha aqui, os atos administrativos e iniciativos são os que declaram a pedido interessado situação jurídica pré-existente relativa ao particular. É exemplo, então você vê que importante você conhecer os exemplos, né, de, das espécies de atos, né, conforme a doutrina. É exemplo de ato iniciativo, autorização, autorização é ato negocial, nós já estudamos. Instrução, também estudamos, é ato ordinatório. Parecer, beleza, ser de coração. Decreto, não, decreto é ato normativo. Portaria, não, portaria, ato ordinatório também, tudo isso nós já estudamos. Beleza? Muito bem. E, por final, nós temos o último exemplo aqui de ato iniciativo, que são as apostilas. Não tem nada a ver com essa apostila que você fica lá estudando o dia inteiro babando em cima da apostila, de cursinho, tudo mais. Não, não tem nada a ver com essas apostilas aí que você fica estudando. Essas apostilas, na verdade, são observações que são dadas em documentos oficiais. Como assim, Taneca? Eu vou ler aqui o conceito e depois a gente volta a falar sobre isso, que é anotado à margem dos documentos oficiais. Olha aqui. Segundo Meirelles, apostilas são atos inunciativos ou declaratórios de uma situação anterior criada por lei. Ao apostilar um título, a administração não cria um direito, pois apenas reconhece a existência de um direito criado por norma legal. Equivale a uma averbação. Não sei se você já ouviu falar de averbação em cartório, de averbação de certidão de casamento. Então, a pessoa se separou e aí é uma situação criada por lei a separação judicial, por exemplo. E aí, o que acontece? Você precisa averbar a certidão de casamento dizendo que aquela pessoa, que aqueles dois estão separados judicialmente. Então, segundo de Plácio de Silva, apostilha a expressão que se usa para indicar a nota ou aditamento feito à margem de qualquer documento. É uma anotação ou papel público para acrescentar alguma coisa que lhe faltava no texto, seja para ilustrar, comentar ou para interpretar. Por exemplo, a averbação de registro de imóvel. Quando a pessoa troca o Estado Civil, ela se casa, por exemplo, se separa, é importante ter essa anotação à margem do registro de imóveis. O registro de imóveis é um documento que fica lá guardado no cartório de registro de imóveis e quando a pessoa altera o Estado Civil, é importante ela averbar aquela informação que entre acha que foi criada por lei. Da mesma forma, a certidão de casamento que eu falei para vocês, a averbação da certidão numa separação judicial. Legal? Muito bem. Vamos ver essa questão aqui. Sempre que eu coloco a questão, você dá uma pause, tenta fazer e aí depois você aperta o play de novo e aí você ouve a correção. Então está lá em letras miúdas, vou colocar em letras maiores para a gente fazer a correção. Está aqui, analise sobre o tema dos princípios da administração pública. Está lá. Um ato negocial pelo qual o poder público acerta com particular a realização de determinado empreendimento ou abstenção de certa conduta no interesse público da administração. Isso aqui é um ato negocial, vou ter que procurar um exemplo de ato negocial dentre as alternativas corretas. E dois, ato inunciativo ou declaratório de uma situação anterior criada por lei, que acabamos de ver, né? Nesse caso, não cria direito, mas reconhece a existência de um direito criado por norma legal. Bom, isso aqui, nós acabamos de ver, é fácil, é a apostila. Essa aqui é definição do que? É definição de protocolo, um dos exemplos é protocolo de intenção, mas você sabendo que eu preciso de um ato negocial e de um ato inunciativo para responder, fica fácil, né? Tudo bem que às vezes você, pô, tem que decorar os conceitos, memorizar, você tem que entender, mas às vezes, mesmo para entender todos os conceitos, pelo menos você tem que guardar quais são os exemplos. Então, nós temos item A, o protocolo administrativo é um exemplo de ato negocial, apostila não, então está errado, apostila não sabe que é inunciativo. Homologação é exemplo de ato negocial, aqui também, autorização também é exemplo de ato negocial, sei que a B está fora. E o item, o item 2, eu quero um exemplo de ato inunciativo, temos aqui a apostila, que acabamos de ver, e temos todo o conceito de apostila segundo Meirelles. Então, a seta vai ser A, porque portaria, não pode ser que não é ato inunciativo, portaria é ato ordinatório, ordem de serviço também é ato ordinatório, provimento também é ato ordinatório, e concessão, nem espécie de ato é, concessão tem caráter contratual, marca aí, A de amor, eu queria ser uma abelha para pousar na sua flor, A de amor, e terminamos aqui a nossa aula, com muito amor, muito carinho, você que gostou, dê um joinha, participe do nosso canal inscrevendo-se, e passe essas informações, passe a mão para frente, você que vai passar em concurso público, é importante que você compartilhe com seus amigos, que existe a editora atualizar, com aulas de qualidade, e totalmente gratuita, nós temos aí, um curso completo de direito previdenciário, estamos caminhando para completar o curso de direito administrativo para vocês, na próxima aula, não percam, vamos falar sobre os atos punitivos, é outra espécie de ato administrativo, beleza? Grande abraço, e até mais, tchau, tchau.